O Galo foi passear no Rio de Janeiro no sábado, olha lá. Rindo a toda, hein? Mineiro invadindo a praia carioca pra deixar a lanterna ainda mais acesa. E eu digo, cai Vasco, cai, fi. Clube, Atlético Mineiro, Galo forte e vingador. E vamos, vamos, Galo, Galo brasileiro. Se há chance, o atleticano segue cheio de otimismo. Ela vai buscar o título. Galo é sofrido, não é conquistar até o final. Sofrido, como é a vida toda. A gente sempre teve fé no Galo, fé no time, vamos empurrar o time até a gente ganhar. Arrancar três pontos do Vasco, lanterna do campeonato para o torcedor, era algo mais fácil que tirar doce de criança. O doce é mais difícil de tirar porque a criança vai chorar na hora. O Vasco já tá chorando tem muito tempo. Aqui, hoje é fácil. O Galo hoje vai meter pelo menos três gols. O Lucas Prato hoje vai deitar em cima desse Vasco. Esse Vasco horroroso. A única preocupação mesmo era com a arbitragem. Tem que ganhar do juiz e tem que ganhar na bola. É do time adversário e da CBF que tem que ganhar. E o Galo sofreu um gol justamente num pênalti que gerou questionamentos. O próprio Helmo não deu, não apitou a penalidade. Quem assumiu a responsabilidade foi o Bandeira. Um lance questionável, mas a gente também não tem que ficar lamentando, não tem que ficar questionando porque não vai voltar atrás. Foi um lance que poderia ter complicado, mas a gente soube suportar a pressão a partir do momento que a gente sofreu o gol ali. Os jogadores do Atlético só não saíram revoltados porque o time fez dois gols, marcados ainda no primeiro tempo. Prato de pênalti. O Galo fez a parte dele, venceu, retoma confiança e colocou o Vasco numa situação pra lá de complicada. Nosso pensamento é sempre manter o nosso padrão, jogar bem todos os jogos, principalmente melhorar o rendimento fora de casa, que esse era o nosso objetivo dos rendimentos passados, dos campeonatos passados. Isso a gente vem conseguindo fazer, vem jogando bem e vencer os jogos pra gente continuar na busca da liderança. Obrigado. 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 Obrigado.